O tape vem sendo um dos recursos mais requisitados pelas equipes de cirurgia plástica por apresentar ótimos resultados. Nesse vídeo nós vamos falar sobre os benefícios do uso pré e pós-operatório desse recurso. Quando pensamos em procedimentos para serem feitos antes ou depois de uma cirurgia, o objetivo é evitar ou diminuir complicações como cicatrizes inestéticas, aderências, edemas, hematomas, dor e até mesmo fibroses. Precisamos fazer com que tudo seja amenizado e a recuperação da cliente seja muito mais rápida e melhor. O tape é uma técnica de bandagem que utiliza fitas adesivas especiais para promover a recuperação de lesões e outras condições médicas. Em casos de cirurgia, o tape é aplicado na região operada gerando uma compressão dos tecidos. E a gente vai ver aqui um pouco sobre como o tape age e os efeitos que ele vai promover. Por promover uma ação sensorial sobre os mecanorreceptores por meio de pressões, tensões, elevações, descompressões e trações da pele, o tape consegue promover o alívio da dor. E esse mecanismo aqui é bem similar ao da ventosa terapia. Eu tenho até que fazer um vídeo sobre esse assunto, o mecanismo é incrível, eu fico assim encantada. Me cromem não, me cobrem, a voz da minha língua tá embolando demais. Me cobrem sobre isso para eu poder aprofundar, né, sobre esse assunto. O tape promove também a abertura de espaços a nível da derme e epiderme por meio das circunvoluções. Dessa forma, né, esses espaços, eles atuam na redução à excitabilidade dos nossos receptores e na melhora significativa da circulação dos fluidos corporais, o sangue e a linfa que estavam ali estagnados, o que vai favorecer o processo inflamatório local. E por possuir uma propriedade elástica, o tape, ele permite a elevação da pele, o que vai favorecer a massagem suave da região por meio ali, né, de trações e tensões superficiais, o que vai promover uma drenagem dos fluidos corporais. E isso vai levar, né, a abertura e fechamento de vasos linfáticos, sanguíneos, por conta ali, né, dos diversos filamentos aderidos à camada superficial da pele. Assim, o tape consegue canalizar o excesso de exudato presente nas lesões para canais menos congestionados. Então, ele consegue transportar nesse líquido no sentido dos linfonodos ascendentes mais próximos. E essa adrenagem reduz o processo inflamatório por eliminar as substâncias químicas que estão ali presentes. E isso vai diminuir, né, o edema, o calor, o bordo, o que vai ser maravilhoso para o pós-operatório. Agora a gente vai para a parte mais específica sobre o porquê usar o tape em algumas situações. Bora lá! No pré-operatório, ele pode ser utilizado para preparar o corpo para a cirurgia. Então, como ele alonga, ele relaxa o músculo, isso vai facilitar o momento da cirurgia e também a recuperação. Vai reduzir também dor e desconforto, né, após o procedimento e prevenir complicações como a trombose venosa profunda e também edemas. Edemas, né, muito intenso. No pós-operatório, o tape, ele vai auxiliar, né, no conforto, aliviando a dor, desconforto que é promovido, né, por conta ali mesmo, né, da cirurgia. Ele vai auxiliar também na cicatrização, auxiliando, né, a circulação sanguínea e a drenagem linfática. Reduz edema, diminui também, né, a inflamação, a retenção de líquido pelos mecanismos, né, que eu falei agorinha. E ele também consegue apoiar os músculos e articulações que podem facilitar, né, a movimentação e a recuperação após o processo cirúrgico. Me perguntaram até sobre o uso do tape no pós-parto. Ele pode ser utilizado, sim, e vai promover os mesmos efeitos e terá a mesma finalidade que eu acabei de falar aqui. Uma observação importante. Os efeitos promovidos pelo tape, eles estão relacionados às características da bandagem elástica e do método de colocação. Então, no tape compressivo, a gente associa os efeitos à mecanotransdução, que é justamente a capacidade do organismo de converter um estímulo mecânico em uma resposta bioquímica. Nesses casos, a bandagem, ela deve ser aplicada com uma tensão moderada, entre 50% a 70% de tensão, sendo possível, né, reduzir edemas, equimoses e atuar também no processo cicatricial. Já no caso do tape linfático, o objetivo é direcionar os fluidos linfáticos e sanguíneos para um local que não esteja comprometido. Nesse caso aqui, a tensão que vai ser utilizada, ela é baixa, entre 10% a 15% de tensão e a gente vai ter, né, uma melhora na redução do edema, de hematomas, melhora na cicatrização também. E a aplicação do tape, ela deve ser realizada por uma profissional capacitada e o tipo, né, de tape, a técnica que vai ser utilizada vai variar de acordo com a condição de cada cliente. Em geral, o tape é uma técnica segura, eficaz e que ajuda a melhorar a recuperação dos pacientes, né, de pré e pós-operatório de diversas cirurgias, seja ela estética ou não e até mesmo após o parto. Mas ainda precisamos de mais estudos sobre a utilização do tape, viu? Não é que a gente não tenha estudo, nós temos estudos, mas temos poucos estudos ainda. Nós precisamos, né, de mais esclarecimento sobre o uso em fibrose, no edema, equimose, dor, cicatriz e por aí vai. Eu vou ficar de olho por aqui e com certeza a gente vai falar mais e mais sobre esse assunto, sobre o tape, né, um procedimento aí super promissor que tem trazido, né, muitas consequências positivas para os nossos clientes. Agora me fala aqui se você usa tape ou se você pretende utilizar. Se você utiliza, conta aí para mim todas as suas experiências que eu vou adorar saber. Se meu conteúdo te ajudou, eu te ajudo e você puder, seja membro e apoie o nosso canal. Assim eu posso continuar 200% dedicada a esse trabalho que eu amo e trazendo sempre mais conhecimento para você. O link para isso está na descrição desse vídeo ou então no comentário fixado. Para me ajudar, deixe o seu like no vídeo, comenta, compartilha com todo mundo e se inscreva no canal se você ainda não for inscrita. São atos que podem ser simples para você, mas que é enorme, gigantesco para mim e me ajuda muito. Eu te espero no próximo vídeo. Beijos! Tchau, tchau!